3 chifras de chá de 240 ml de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 ovo, 7 colheres de sopa de óleo vegetal e 1 colher rasa de sopa de fermento químico e 250 ml de água. Vamos colocar o sal ou açúcar, vamos misturar, vamos acrescentar o óleo, vamos colocar a água no fermento para hidratar, vamos acrescentar o nosso fermento, acrescentar o ovo, 200 ml de água é o suficiente, vamos deixar descansar aproximadamente 30 minutos, um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. Olha o ponto da nossa massa, gente. Vamos passar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. vou dividir em dois pedaços, com a ajuda de um círculo vamos recortar. Vamos recortar a metade. Simplesmente vamos fazer isso. Enrola. Super fácil. Vamos cortar em forma de um quadrado, tá? vamos cortar a metade. Vamos colocar um em cima do outro. Vou usar para o recheio presunto e queijo mussareno. Vamos colocar em cima. e novamente. Vamos recortar em pedaços. Vamos recortar em forma de um círculo. Vamos recortar em forma de um círculo. Vamos passar um pouco de farinha de trigo apenas. Vamos colocar. E as nossas rosinhas a quantidade 14, tá? Vamos colocar assim. Vamos abrir. Feito isso, vamos colocar. Simplesmente isso. Vamos esperar descansar aproximadamente 40 minutos. Vamos pincelar com uma gema e uma colher de creme de leite. Vamos misturar. O próximo vou colocar umas pitadas de queijo. Vamos levar no forno dos S20 graus aproximadamente 15 minutos. Vamos ver o próximo vídeo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o próximo vídeo. E aí